Bloqueiam até as contas do Elon Musk. Imagina seus investimentos, galera. Pois é, a notícia que tá rolando aí não se fala de outra coisa, né? Starlink vai oferecer internet de graça no Brasil. O anúncio da empresa do Elon Musk ocorre em meio à decisão do ministro do STF contra o Twitter X. A Starlink, companhia de internet do Elon Musk, afirmou nesta quinta-feira, ontem, né? Que vai oferecer internet de graça no Brasil. O anúncio ocorre em meio à decisão, né? De fechar o Twitter X do Brasil. Em comunicado, a Starlink afirma que está comprometida em defender os direitos protegidos pela Constituição Federal. E que pretende abordar esses assuntos por meio legais, né? Então aqui tem o tweet deles, né? Hoje, a Starlink tá conectando mais de um quarto de 250 mil, né? Consumidores no Brasil. Da Amazônia ao Rio de Janeiro, incluindo pequenos negócios, escolas e first responders, eu não sei o que. Acho que são serviços de emergência, né? Eu acho que é isso, mano. Entre outros. Nós estamos orgulhosos do impacto que a Starlink tá fazendo em comunidades pelo Brasil, né? E o time da Starlink tá fazendo tudo possível pra se certificar que os seus serviços não sejam interrompidos. Então, esse é o ponto, né? No início da semana, né? O Moraes determinou o congelamento das finanças da companhia. Além disso, ordenou que a empresa fosse proibida de realizar transações financeiras no Brasil, né? A ordem que a Starlink afirmou ser inconstitucional também determina que a empresa de internet deve ser responsável pelas multas que o magistrado aplicou ao Twitter. Mesmo sendo administradas por Musk, as duas empresas não têm ligações uma com a outra, né? A Starlink também afirma que Moraes emitiu a ordem em segredo. Isso é, a empresa não teria tido acesso a nenhum dos processos legais, né? Garantido pela Constituição. Bom, o Musk leva a internet em regiões remotas do Brasil, né? Ele tem usado a Starlink pra levar essa internet pra alguns lugares que ele presta serviço gratuitamente, inclusive, né? O empresário, por exemplo, levou conectividade ao povo da aldeia Marubo, localizada na margem do rio Ituí, no coração da Amazônia. Quando chegou, todos ficaram felizes. Disse Tissanabia Marubo, de 73 anos. A internet possibilitou o vídeo chamadas e pedidos de ajuda em emergência, né? Do Rio Grande do Sul, em meio à catástrofe das enchentes que assolaram o Estado, ele doou mil terminais de internet, né? Pra ajudar os socorritos em operações de busca e resgate. Então, galera, esse ponto aqui, que eu venho trazer pra vocês com esse enfoque específico, né? Veja aqui, isso aqui é um caso, claro, de por que que é foda você investir, você guardar dinheiro no Brasil. Tá sério? Olha aqui, ó, 2024. 2024, olha só o que tá acontecendo. Nesse ponto de assim, mano, é seu, mas não é seu. Essa que é a questão. Dinheiro tá lá no banco, né? E no Brasil, infelizmente, a gente não tem estrutura pra uma confiança desse tipo, né? De se confiar em investimento, em... Seja guardar seu dinheiro e tudo mais, porque... Isso aqui é um exemplo de insegurança jurídica, né? Que a gente tá vendo. É uma regra que não tá em lugar nenhum. Não tem papel nenhum, não tem lei, não tem... Não tem nada, absolutamente nada. De repente... Pum! Tá valendo agora isso aqui, né? E vejo que não é nenhuma coisa assim de... Muita gente, eu vejo muita gente na internet falando que... Ah, você tem que obedecer as regras e leis do país. Mas que lei, velho? Que regra? Não é lei isso daí? Esse aqui é o ponto que as pessoas vão entendendo. É um negócio que tá passando assim, ó. É um bypass, tá ligado? If, não sei o que. If, cai lá pra fora. É tipo um bypass que tem justamente todo o sistema, né? Porque pra você ter uma lei, né? Diz aí, segundo a regra do jogo, diz que você tem que ter uns caras eleitos, né? Lá no Congresso, vai fazer essa lei, passa por lá, vai pro Senado. O Senado modifica, volta pro Congresso. O Congresso aprova, volta pro Senado. O Senado vai pro presidente, presidente e veto. Volta pra Câmara, a Câmara derruba o veto. Aí é sancionado, aí vai pro STF. O STF derruba, ou aceita, enfim. Você tem todo esse negócio pra você fazer uma lei. E aí, não precisa fazer lei, tá ligado? Esse é um ponto de muita confusão, né? Muita gente tá falando que tem que seguir as leis do país. Mas qual lei? Isso não é nem da lei, né? Nesse exemplo específico aqui, tá? Mas eu acho que ele é interessante pra gente refletir sobre essa questão. Até de investir, de guardar dinheiro, dessas coisas. Mano, olha só, velho. Eu tô falando pra vocês. Tem 30 anos, mais ou menos. 34 anos que confiscaram investimentos de todo mundo nesse país que a gente vive aqui. Isso aqui não é um lugar sério pra você investir, pra você pensar em longo prazo, né? Imagina, mano, você guardar dinheiro pra 30 anos, cara. Em 30 anos, tanta coisa pode acontecer, né? Aí você pode falar desse caso específico. Tem uma briga política envolvendo o Elon Musk e o juiz aí e tal. Ele tá brigando com o cara, tá fazendo meme do cara, tá provocando, não sei o quê. Tudo bem. É um caso específico, mas veja que não é uma coisa assim que tá na lei. Tipo, se fizer meme, você pode bloquear o dinheiro da empresa. É um negócio totalmente aleatório, né? E isso quando a gente olha pra história do Brasil, né? Isso não é de agora. O Brasil sempre foi assim. A questão é que parece que a gente adormeceu nesses anos, né? A gente se tornou um povo muito educado, né? Nas instituições formais aí. E lá eles repetem aquelas historinhas pra gente. Olha, democracia, liberdade de expressão, garantias, direitos, constituição. Mas tudo isso não passa de palavras no papel, de palavras jogadas ao vento. Quando você olha a realidade mesmo brasileira, né? As coisas são bem diferentes, né? Você pode citar esse caso aqui, mas teve vários casos que vêm acontecendo nos anos recentes, né? De coisas parecidas, né? Quem não vai lembrar aí do caso do Monarca, por exemplo. O Naga, pau, tomaram o dinheiro dele. E aí ele sai do país, né? Tem vários e vários casos. É claro que aqui a gente tá falando de casos específicos, né? De perseguição política e tal. São coisas assim que de repente se você não... É aquilo, se você ficar quieto, não falar nada, não tem problema. Não tem risco. Mas aí você não tem esse risco específico, né? Mas existe uma série de outros riscos. Eu acho que a gente que pensa... Eu também me coloco aí. Eu também quero parar de trabalhar um dia e eu já vi que não vou aposentar. Então o único caminho que dá seria algum tipo de investimento, né? Mas até o meu esforço é pegar isso aqui que a gente tem de conhecimento dessas coisas. Que é muito trabalhado aí na internet. Nessa primeira etapa da educação financeira, né? Até aqui eu peço uma licença poética pra aquela cena do Velozes e Furiosos. Isso é Brasil. Vocês já viram isso daí? Isso aqui é Brasil, cara. O seu erro é achar que você está na América. Vamos pôr aqui, ó. É mais ou menos isso, cara. A educação financeira que a gente tem aqui dessa primeira geração. Ela é um negócio totalmente importado dos Estados Unidos, mano. Que é um país diferente, com leis diferentes. As coisas lá funcionam de outro jeito. Não adianta a gente querer aplicar as regras americanas, a segurança que você tem nos Estados Unidos, nesses outros países, pra realidade brasileira. Porque aqui é diferente. Aqui o jogo tem... Ele não tem regras. É mais ou menos essa a ideia. A regra é... Não só não tem regras... Deixa eu ver aqui se eu acho que é a cena mais ou menos você vê. Mas que as regras elas são diferentes, né? Tudo é diferente do Brasil. Então é o meu esforço como indivíduo, né? E eu faço esse convite pra todo mundo. É refletir sobre essas coisas práticas, né? E pegar e ver até que ponto você pode fazer pra adaptar essas paradas pra nossa realidade, velho. A realidade é que você não tem garantia de nada. Você não está na América, velho. Essa aqui, ó. Vamos ver se eu acho que é a cena. Vamos ver aqui, ó. Você já viu essa cena aqui do Velho Furioso? É isso, ó. É isso que eu quero dizer pra vocês, tá certo? Quando você olha essa educação financeira de primeira etapa, você está ignorando que isso aqui é o Brasil, velho. Aqui o jogo é diferente. As regras são diferentes. Ou melhor, não há regras, né? Então, de certa forma, você tem que pelo menos ter a consciência disso, tá certo? E aí, em cima disso, você pensar, você raciocinar, você traçar um plano de ação do que você pode fazer, dado que você não pode confiar em muita coisa aqui nesse país. Porque as coisas são assim, ó. Do nada. Imagina se você estivesse jogando um jogo de futebol. Do nada as regras mudam no meio do jogo, né? Isso ainda falando de regras. Vai ter caso assim, não. O juiz falou da cabeça dele lá. Foda-se. Você não pode chutar a bola com a perna direita. Só com a esquerda. Agora aí. E acabou. Se você encostar a bola com a perna direita, pronto. Acabou. Tá expulso do jogo. Então, é assim, né? E o grande risco, né? Muita gente não tem consciência do risco de investimento, né? Mano, você pera pra pensar, velho. O investimento mais seguro do Brasil é o negócio do governo, cara. Porra. Você vai confiar em governo, cara. Então, você imagina os outros, né? E diante dessa consciência, né? Vamos dizer assim. Que a gente adquire essa consciência, essa coisa. Você percebe, mano. Uma forma muito simples de você se blindar disso. É aquilo que 70% dos brasileiros fazem. A gente faz isso não é à toa, não. A gente não só gasta todo o nosso dinheiro como a gente ainda deve. A gente faz o máximo de empréstimo e financiamento que a gente puder. Justamente porque aqui é Brasil. Vocês não estão na América, né? Então, de uma maneira ou de outra, mano. É importante a gente abrir a nossa mente. Claro que eu sempre tento melhorar essas coisas, estudar e aprender mais e tudo mais. Mas, de uma maneira ou de outra, é aquilo, mano. O dinheiro que você já gastou é o dinheiro mais seguro que existe. Você já gastou ele. Você já aproveitou. Usufrui, ó. Comigo não morreu. Não tenho o que bloquear. Não tenho o que tomar. Já foi. Já aproveitei o negócio, né? É claro que essa ideia do médio e do longo prazo, né? Do dinheiro como uma ferramenta de segurança. Eu acho que isso é muito irreal pro Brasil, né? Quanto mais longo o prazo, pior, né? Que nem na época que eu tirava minhas mini aposentadorias, era relativamente seguro. Trabalhava uns meses lá, juntava grana e depois eu gastava essa grana. Era um negócio que não ficava muito tempo. Agora, confiar nesse país, nossa, que essas regras que a gente tem. Negócio pra 30 anos pra frente. Meu amigo, olha, é muita coragem, mano. Não sei como é que as pessoas conseguem pôr a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que elas têm um dinheiro ali, que elas não usufruíram de alguma coisa, que elas podiam ter usufruído. Isso a qualquer momento, ó. Pode ser tirado delas. Não apenas desses mecanismos legais, mas também tem todo. Ou as questões das fraudes, dos golpes, né, mano? Do próprio mundo do crime, né? Dessas coisas todas, que é uma ameaça constante que todo brasileiro tem, né? Imagina. Uma coisa que eu falo, você tem um carro de 100 mil na tua garagem, aquele carro tem um seguro. Se alguém levar ele embora, o seguro te paga. Agora, se você tiver 100 mil no banco, cara, alguém pegar aquilo lá, você não consegue pegar de volta, não. Só se o banco quebrar, alguma situação assim. Mas imagina que seja uma fraude, alguém, sei lá, te rouba, você cai num golpe. Enfim, alguém pega um empréstimo no seu nome, porque você tem um homem limpo. Então, mano, aqui é Brasil, cara. Pense nisso também se você for fazer as suas coisas. A gente tem que ficar muito esperto e muito ligado nessas questões todas, tá certo? E aqui nesse card eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui, né? Continuando nesse tema. As vantagens de gastar todo o seu dinheiro, tá certo? Vou clicar nesse card, porque eu venho pra cá. Principalmente você aí que tem esse perfil mais de economizador, né? Que passa perrengue, pra deixar passar. Cuidado! Cuidado! Que isso aqui é Brasil, meu filho. Aqui embaixo as leis são diferentes, beleza? Então, tô te esperando nesse card. Chega mais. Vamos continuar essa conversa lá. Tchau, tchau.